Hoje os juízes têm audiências marcadas na Câmara dos Deputados, no Senado e no Supremo Tribunal Federal para discutir essa reposição salarial. Quem está aqui comigo para trazer mais detalhes sobre esse assunto é o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Nino Toudo. Nino, bom dia. Essa é uma reivindicação que vem sendo feita há algum tempo. Bom dia. É uma reivindicação já antiga. Desde 2005, quando foi implantado o regime de subsídio em parcela única para a magistratura, só houve um reajuste em 2009, da ordem de 9%. Nós já acumulamos perdas de 28,86% e é muito difícil, num país como o nosso, suportar tamanha perda. Mas não só pretendemos a discussão dessa reposição vencimental, mas também a discussão de um sentido de carreira que a magistratura federal perdeu nos últimos anos. Em relação à Semana Nacional de Conciliação, que é uma semana importante porque desafoga o judiciário, os juízes não participarão este ano? Não. Neste ano, não. Foi uma deliberação de assembleia. Quero deixar claro que não se trata de uma manifestação contrária à Semana Nacional de Conciliação, tampouco à ideia de conciliação. Só para que o telespectador tenha uma ideia, na Justiça Federal, no ano de 2011, foram realizados mais de 100 mil acordos. Ou seja, a cultura de conciliação já é uma realidade dentro da Justiça Federal. O que nós pretendemos, neste momento, é chamar a atenção para uma causa importante, que é o regime jurídico da magistratura, a carreira da magistratura, que vem se desvalorizando, vem perdendo atratividade, e isso não é bom para a sociedade, não é bom para a democracia. Legenda Adriana Zanotto